E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilo? Seguinte, estamos com esse Logan 2017 170 alguma coisa, o carro tava falhando, né? Falhando bastante E o cliente rodava assim, né? Então, foi trocado a biciclobina, vela, algumas coisas, né? Tentando corrigir E não deu certo Tá, então Tô sozinho, tenho que fazer tudo aqui Vou medir, deixa eu ver se dá pra me pôr aqui pra gente ver Vamos lá 150 PSI no vermelho, 150, boa Vamos pro segundo Primeiro, segundo Medir compressão Olha lá 30 Esse carro tem válvula estourada no cabeçote Vamos pro terceiro Terceiro Cilindro Vamos lá Desculpa o vídeo longo, viu? Pra poder ver certinho Tá, ó lá 150 PSI Tá, problema no motor Por isso que o carro não tem lenta Tá falhando Tá mexendo com sistema de injeção É isso aí, ó Mais um, tá? Então É... Motor, galera Fiz os diagnósticos, né? Ele quebrou a válvula Do cabeçote É bem comum se você roda no etanol, tá? É... Com o tempo ele faz isso mesmo Esse aqui tá meio a motor, né? Então eu tô esperando O... O cliente decidir Tudo certinho Né? Esse também Motor Tá aqui, né? Então Ele já vazava bastante Óleo do retentor Tá vendo, ó? Então aproveitou Uniu o útil ao gradar Vamos trocar o retentor É... Esse carro tinha bastante borra no motor, galera Tá vendo? Bastante borra Tá? Olha a situação disso aqui, ó Nossa Dá pra ver lá atrás Ah, foi feito um flush, tá? Por isso que ele tá um pouco mais limpo Mas, ó A situação, ó É incrítica, viu? Bom O cabeçote tá aqui, né? Que é o que interessa pra gente, ó O que acontece A válvula, né? Arrachou no meio Tá? Então É isso aí, ó Deixa eu dar um zoom pra vocês verem Olha lá Ela racha, né? Então o que que acontece aqui, ó? Olha lá O que que acontece? Mike, qual é o procedimento? Todas as válvulas Eu não troco se não for trocar É pra fazer Fazer bem feito Então Vamos trocar tudo, né? Botar tudo novo Fazer o cabeçote Vou juntar com a juntinha original aqui E fica Top Tá? Então O retífico tá vindo buscar já, né? O bom O bom Sabe qual que era o bom? É que o motor é original Nunca foi mexido Quando é assim, meu Show de bola Dá pra fazer Né? Tranquilo Sem ter dor de cabeça Sem se desesperar, né? Então Vou medir plena de bloco ainda Tem bastante coisa pra gente Decidir, né? Ele tem, ó Ó Os pistão tá com folga Tá vendo? Ó Tá com folga os pistão, né? Mas Tamo aí Isso aí, galera Tá com folga, né? Tá com folga